Olá, boa noite a todos. Começa agora o Conexão TV Com. O Ministério da Saúde adverte o circo faz bem à saúde. Essa é a campanha que está sendo promovida e discutida em todo o Brasil e em Florianópolis para promover a articulação do circo com os serviços de saúde. Isso inclui o acesso dos artistas ao SUS, tanto para receber quanto para oferecer tratamento através da terapia do riso, que não é só entretenimento não, está comprovado. O rir diminui a dor. Fique com a gente, Conexão TV Com no ar. A integração do circo com os serviços de saúde. Esse é o assunto do programa de hoje. Você também pode participar do Conexão TV Com, deixando sua pergunta ou comentário no nosso Twitter, arroba Conexão TV Com, ou também pela nossa fanpage no Facebook e ainda pode nos mandar um e-mail para o Conexão TV Com SC, arroba TV Com, ponto com, ponto BR. Eu recebo aqui no estúdio o coordenador geral de apoio à educação popular e mobilização social do Ministério da Saúde, Reginaldo Chagas. Prazer recebê-lo aqui no Conexão TV Com. Queria entender melhor como é que surge a ideia de levar esse projeto adiante. Boa noite, prazer, Larissa. Boa noite, você que vai passando com vocês. Surge no contexto da educação popular em saúde. O Ministério da Saúde, ele vem alargando a sua relação com o movimento social. Apesar dos instrumentos de controle social existentes no Ministério, como a 14ª, como as conferências, nós precisamos dialogar com as pessoas. O SUS tem que estar no seu dia a dia. E a educação popular em saúde, ela propõe a multiplicidade de olhares culturais e saberes que faz esse mosaico cultural brasileiro. E o circo, ele tem em todos nós uma lembrança, né? Quando criança, quem não assistiu o circo, quem não viu o seu primeiro animal no circo, quem não sorriu no circo. Então, nós resolvemos trazer pra dentro do debate que o circo faz bem à saúde. Tanto pelo componente da arte, da alegria e de outros processos de cura que tem, pra além da questão do medicamento e do médico, do medicamento, do posto de saúde, nós trazermos a alegria, a diólogia da cidade do riso. E prioritariamente, colocar o circo como uma possibilidade de discutir educação e saúde. Quem sabe que as tendas montadas pelo país não possam ser espaços que o PSF possa estar discutindo pré-natal, alentamento, possa estar discutindo planejamento familiar. E estar aprendendo também com o circense uma outra linguagem de como falar com a população. O SUS carece desse embricamento com a sociedade. A gente defende tanto o sistema que faz de mais de um milhão e meio de cirurgias por ano, mais de 500 milhões de procedimentos, mas às vezes ele não está no dia a dia das pessoas. Então, nós precisamos popularizar o sistema de saúde. E o circo, além de trazer uma carga em si de cultura muito grande, ele favorece esse debate. Por isso a escolha, o ministro Alexandre Padilha abraçou a ideia, lançou em março do ano passado a campanha, o ministério adverte Circo Faz Bem à Saúde. E nós fizemos uma primeira oficina em Fortaleza. Estamos aqui em Florianópolis discutindo com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde e com a Aliança para o Circo, que reúne as três grandes associações de circo do país, propostas tanto para a garantia da saúde da população circense, como para incluir o circo no debate de promoção à saúde. Porque saúde não é só ausência de doença. Saúde, acesso à casa, moradia, poder estudar, poder sorrir, poder se divertir. E o circo traz esse componente lúdico importante para o SUS. Você falou, tocou num ponto interessante, que é a questão de o circo chegar em determinados locais, que inclusive instituições públicas não cheguem. E o circo funcionar como um disseminador de informações ligadas à cultura. Então, a gente, aqui, nós estamos numa grande cidade. O circo, ele já faz parte, é um entretenimento entre tantos outros. Mas em muitos lugares do interior, ele é a diversão, ele é o acontecimento. E quando ele chega, ele pode tanto promover esse riso que faz bem para a saúde, quanto divulgar algumas ações. Essa é a ideia também. Sim, nós temos 5.567 municípios espalhados por esse país. E em muitos locais, não chega às unidades de saúde na região norte. Você passa de meses para um barco passar. E nesses locais o circo chega. Então, se nós pudermos fechar esse diálogo entre o processo de saúde e doença, de como adoecemos, de por que adoecemos, em vez de fazer apenas a medicalização, simplesmente, Então, nós temos a potência de transformar o circo num promotor de saúde pelos espaços. Assim como se propõe fazer um diálogo aberto também com a comunidade de terreiros. Mas a característica do circo é de ser itinerante e de ser agregador naquela cidade de processos transformadores. Então, e além da gente, eu estava discutindo com o Pepe aqui, quando estava vindo para cá, quais são as possibilidades que a gente pode fazer nessa intervenção. E ele colocando a possibilidade de a gente fazer arenas de circo nas praças e chamar a população de rua para, através da arte sicense, ter um outro olhar sobre a vida, sobre a sua autoestima, sobre até trazer processos aglutinadores de renda para aquelas possibilidades. Então, nós temos possibilidades mil. Nós estamos iniciando esse debate. Está sendo muito fértil a participação dos artistas sicenses, principalmente dos gestores do SUS, de Santa Catarina e de Florianópolis. Nós esperamos sair daqui amanhã com uma agenda de compromisso para a implementação disso aqui no Estado. Agora, Reginaldo, é uma abordagem bem nova. Eu confesso que ao receber o material de vocês, eu não entendi exatamente qual era o projeto do Ministério da Saúde. E me parece que lá no Diário Catarinense também houve algum desentendimento com relação a esse assunto. Por isso, eu abro a nossa conexão de hoje com o subeditor de geral, André Lickman. Seja bem-vindo, André, ao nosso programa. O que é que aconteceu aí? Vocês também discutiram essa pauta, tentando entender qual era essa do Ministério da Saúde, né? Oi, Larissa. Boa noite. Boa noite, Reginaldo. Boa noite. A gente teve um desentendimento, na verdade, na reunião de pauta. Chegou essa informação. Vamos falar a respeito de saúde e circo. A primeira ideia que veio na cabeça era aquele trabalho que é meio conhecido já pelos doutores da alegria, os agentes do riso. E depois, quando a gente leu melhor a pauta, a gente se deparou com essa... Como é que dá para chamar isso? Uma abordagem, né, André? Esse trabalho que eles estão levando... Eles estão levando esse trabalho não apenas para as pessoas que vão ao circo, mas para as pessoas que fazem o circo. E eu achei isso muito interessante, que acabou sendo a linha que a gente seguiu na matéria, na matéria que a gente soltou hoje. É... Quer dizer, são esses dois... E até eu... Pode fazer a pergunta, André. Fica à vontade. Sim, desculpa, Larissa. É que eu queria saber do Reginaldo um pouco como que eles detectaram essa necessidade. Queria que ele explicasse um pouquinho esse trabalho de levar o SUS para as populações itinerantes, os artistas itinerantes, na verdade, e entender um pouquinho desse trabalho, como é que eles estão fazendo e como é que está a recepção disso, como é que está a adesão disso dos artistas, como é que eles estão sentindo desse trabalho aí junto ao SUS. Reginaldo, excelente questão para o nosso próximo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta com Conexão TV Com. Hoje a gente está falando sobre a relação entre circo e saúde. Uma nova abordagem aí que o Ministério da Saúde está trazendo aqui para Florianópolis. Eu tenho ao meu lado o Reginaldo Chagas. Ele é coordenador geral de apoio à educação popular e mobilização social do Ministério da Saúde. E lá no Diário Catarinense, o subeditor de geral, André Lickman, que deixou uma pergunta no bloco anterior. André, repete a sua pergunta para o Reginaldo, por favor. Então, Reginaldo, a gente foi tomado um pouco de surpresa, né, sobre esse trabalho que vocês estão fazendo junto ao SUS, tentando levar o artista circense, o artista que a gente chama de itinerante, ao atendimento do SUS. Eu queria entender um pouquinho mais como é que isso está sendo feito e como é que está sendo a adesão desse tipo de artista com esse trabalho que vocês estão fazendo. E as dificuldades que existem para esse tipo de artista, né? Tá, bem, André. Na verdade, essa demanda vem de algumas comunidades exterantes que não são só os cincenses. A comunidade de ciganos também vem pleiteando a adesão há algum tempo ao cartão SUS. Com a entrada do Ministro Padilha, ele dá um novo reforço à questão da implantação do cartão SUS em todo o país e facilitando o acesso. O cartão SUS, ele é emitido em qualquer unidade básica de saúde e não há, a portaria ministerial 369 de dezembro de 2011, já coloca que populações nômades, itinerantes e ciganos, assim leia-se também os moradores de rua, não há a obrigatoriedade da residência para ter o cartão. Porque se o cartão for mais burocrático ainda do que o acesso, ele não vai ter a serventia para poder fazer a questão do acesso rápido em tempo adequado, que é o nosso compromisso com a presidência Dilma e o compromisso que o Padilha assumiu. Então já tinha essa portaria aberta. E com a publicação da Política Nacional da Educação Popular, que abre, que reconhece as formas tradicionais de saber, que reconhece as formas diferentes de lidar com o processo de cultura, a gente entra num debate na Câmara sobre saúde e cultura e a partir disso conhecemos as associações cistentes e em março do ano passado surge a ideia de lançar essa campanha de articulação e mobilização junto com a FUNARTE e com o MINC para a valorização do circo, principalmente o circo de lona. Esse circo tradicional que se a gente não cuidar ele vai acabar, que ele vai ser engolido pela novela, que ele vai ser engolido pelo relatado americano, que a gente tem que resgatar, que é muito bonito, que nos faz felizes, aquele cheiro de madeira que tem dentro do circo, cheiro de pipoca que tem dentro do circo, tudo isso nos faz muito bem. Então o Ministério da Saúde da Verdade está humildemente reconhecendo que se faz saúde de outras formas e trazendo para o debate da saúde, arte e cultura junto com a Fiocruz, junto com outros membros do governo federal, a Associação Nacional de Circo, a União Brasileira de Circo e a Abracirco para um debate solidário de como que a gente pode garantir o direito dessas pessoas, que já está garantido na Constituição. Então, só reiterar com a presença do cartão que elas podem sim fazer o pré-natal em todas as cidades que elas passarem, que elas podem sim ser atendidas de urgência em qualquer hospital que elas estiverem acampadas com o circo naquele momento e fazer o debate de outras formas de a gente fazer saúde para além da tradicional, que às vezes não resolve os nossos problemas. Você falou a respeito de, anteriormente, de o circo remete sempre à nossa infância, né? Agora, assim adultos, se formos ao circo, voltamos a ser criança, né? Eu não sei se vocês gostariam de saber, se vocês acompanharam, por exemplo, o filme recente O Palhaço, do Celton Mell, que é um filme belíssimo, lindíssimo, dá vontade de sair correndo e ir para o circo mais próximo. E mostra exatamente isso que nós conversávamos, que é chegar em lugares distantes onde praticamente vira a felicidade e o assunto do lugar. E aqui em Santa Catarina a gente tem o Circo Teatro Biriba, que é uma família de palhaços que vem levando aí a alegria para gerações e continua fazendo espetáculos maravilhosos, inclusive no litoral catarinense, em cidades que recebem muitos turistas e estão dispostos, sim, a enfrentar, a assistir esse tipo de espetáculo que às vezes parece um pouco atemporal ao nosso tempo. Por isso que o senhor falou, televisão, enfim, outras formas de entretenimento. André, já viu o Circo Teatro Biriba, assistiu o Palhaço? Qual foi a última vez que tu apareceu no circo e que lembrança tu tens? Poxa, Larissa, faz tempo, viu? Eu estou meio por fora do circuito. Eu lembro de um que teve um montado faz bastantes anos aqui na Beira Mar Norte, mas eu não sei nem te falar o nome, admito. O circo chegou aqui para nós no Brasil, acredito, através de companhias europeias, né? Ele chega através de companhias europeias e também russas, o circo Vladivostok e tal, mas é uma expressão cultural que tem registros desde o tempo dos egípcios, os gregos e da forma que a gente começa com relação ao Império Romano. Qual é a relação que se faz entre arte, educação e circo, Reginaldo? Bem, uma pergunta muito difícil é o que é arte, né? O que é arte no Brasil? No Brasil a gente tem umas coisas dublas, algumas coisas são artesanato, algumas coisas são arte, né? Algumas coisas são arte popular, que precisam dessa adjetivação, que ao meu ver não é à toa, é intencional, para a gente poder reduzir a arte do outro, né? Para mim a arte é o que nos desaloja, o que nos desacomoda, o que nos mexe com as nossas percepções, o que nos causa a possibilidade da transcendência, né? E aí o riso faz isso, o olhar, o que é aberto, o malabarista faz isso, nós tivemos na oficina a oportunidade de ter lá um esquete de palhaços malabaristas, em que todos nós na oficina viramos crianças novamente, o que é aberto, eu acho que são expressões artísticas, né? O circo é uma expressão artística, é uma expressão eminentemente popular, é uma linguagem que o povo entende e que o governo brasileiro tem que investir nesse processo de renovação e de manutenção, porque é um processo de resistência do circo, né? A gente tem essas grandes companhias internacionais, às vezes vêm para o Brasil para curtas temporadas, e tem todo o apoio da iniciativa privada, tem todo o apoio do governo, tem todo o apoio dos governos locais, e não temos tanto apoio assim para o pequeno, para o pano de roda, para o pequeno circo de lona, né? Não temos tanto incentivos para as questões da nossa tradição, apesar do circo ser uma questão europeia, mas ele foi muito bem assimilado pela nossa cultura. Isso chegou no século XIX, quer dizer, estar aqui com a gente há muito tempo já faz parte da nossa cultura, como o senhor falou, e já nos apropriamos, e já entregamos a ele a nossa cultura nacional misturada. Bom, aqui Santa Catarina é um estado miscigenado de cultura europeia, e somos todos brasileiros. O circo, rapidamente a gente imaginando pela Funarte, nós temos 15 mil circos no Brasil, e mais de 30 mil trabalhadores sicenses, né? Então estão espalhados pelo país nas diversas formas. Então, resgatar isso, eu acho que é algo que está sendo acertado pelo Ministério da Cultura e pela Funarte, e o Ministério da Saúde está sendo parceiro nessa atividade, é trazer essa discussão de novo para a sociedade, né? De por que a gente abandonou o circo, do que é que é arte, o que é que nos transforma, o que é que nos faz ser humanos melhores. Eu acho que essa é a interação da arte com a cultura dentro do processo de saúde que a gente está tentando fazer. Eu vou fazer mais um rápido intervalo. Na volta, gostaria de saber a programação de hoje e de amanhã, o que é que está sendo preparado, então, para Florianópolis, Santa Catarina, a respeito desse programa do Ministério da Saúde e também saber a importância do riso para a saúde. Fica com a gente, a gente volta já. Estamos de volta com o Conexão TV Com. Hoje o nosso assunto é a relação entre circo e saúde. É um programa do Ministério da Saúde que está chegando a Florianópolis durante o intervalo, apareceu aqui no estúdio o Pepe Nunes, um palhaço muito conhecido nosso, e ele trouxe o cartão dele do SUS. E através do cartão do SUS, a gente vê que o palhaço, o artista circense, ele tem o nome dele, o nome de identidade, e tem também no cartão do SUS o nome do palhaço, o palhaço Pepe Nunes. Quer dizer, para o sistema de saúde também compreender que sim, ele está tratando um palhaço. Assim como um palhaço muitas vezes já tratou o pessoal do sistema de saúde através da terapia do riso. Eu tenho aqui até algumas informações a respeito de pesquisas feitas. Essa aqui é uma pesquisa de 1987, que fala que rir, ao contrário de uma simples distração, reduz a sensibilidade à dor, o que sugere que a técnica pode ser utilizada como recurso clínico. Que durante a gargalhada, os níveis de hormônios do estresse baixam, com menos cortisol e adrenalina circulando no organismo, o sistema imunológico é fortalecido. Bom, então a gente tem aqui uma explicação científica, Reginaldo e André, para algo que é, empiricamente, a gente já sabia. André, te pergunto, quando está maleixo e tem a oportunidade de relaxar, passar por um momento de alegria e dar umas boas gargalhadas, automaticamente a gente já se sente melhor. Acontece, né? Então, não é legal saber que uma gargalhada pode ser melhor que um chocolate. Já pensou só? É, basicamente, é o mesmo efeito que tem. E, além disso, tem o efeito social, né, Reginaldo? É, a gargalhada tem um efeito imunológico aprovado, ela reforça as defesas imunológicas, libera a serotonina, faz uma série de descargas imunológicas e hormonais que nos fortalecem. E isso, todo mundo sabe o quanto faz bem uma visita quando a gente está adoentado, o quanto faz bem aquele amigo ou aquela amiga que sempre consegue lhe tirar do problema, e como faz bem quando você sai de um espetáculo, se sente quando você sai dessas possibilidades recreativas, que você ri, que você se diverte. Nós estamos só comprovando o óbvio, né? Mas, às vezes, o óbvio é importante ser dito, né? De que o nosso adoecer está dentro de nós também. Hoje nós estávamos já falando um pouquinho sobre a atividade de hoje lá no hotel, com o Vitor Por Deus, que trabalha com a questão da doença mental através do amor incondicional, do afeto incondicional, baseado em uma grande psiquiatra chamada Inísio da Silveira, tem o Museu do Inconsciente no Rio de Janeiro, e ele trabalha com o Hotel da Loucura, onde tem um antigo manicômio, é aberto, e os ditos doentes mentais são incorporados em técnicas circenses, técnicas de arte e cultura, e andam pelo pátio, e produzem artes a partir do seu inconsciente dito não normal por uma sociedade. Então, a possibilidade da troca da medicalização, pelo afeto, pela interação, pela sinergia com o outro ser humano, independente se ele seja diferente de você, aquele raciocín diferente de você. Ontem eu estava lendo uma reportagem da Folha de São Paulo a respeito daquele artista, o Arthur Bispo, que passou muito tempo dentro de um manicômio e fez instalações maravilhosas que agora vão vir a público. Quer dizer, é possível sim, são exemplos de que é possível sim congregar e deixar qualquer... E foi através da arte que esse artista conseguiu se expressar coisas que ele não conseguia se expressar com as pessoas, que ele não conseguia interpelar com a sociedade. E através de um pincel, de um quadro, ele o colocou. Então, a arte tem um poder muito grande e libertador na nossa alma e na nossa vida. Arthur Bispo do Rosário. André, tens uma pergunta para o Reginaldo? Eu queria... Eu tenho um pouco de interesse nos eventos que ele está fazendo. Ele frisou para a gente que essa é a segunda oficina. A primeira foi em Fortaleza, é isso mesmo? Eu queria saber um pouquinho até onde vai isso, né? Onde é que estão chegando? Qual é o tipo de fruto que já estão colhendo, efetivamente, com a classe artística, assim? Queria saber um pouquinho como é que estão fomentando os artistas nesse caso. Como é que está, Reginaldo? A nossa articulação, ela é prioritariamente com essas associações brasileiras de artistas circenses. Então, inclusive, a indicação das cidades é tirada no colegiado de circo. Então, hoje à noite, a gente vai ter uma outra reunião para estar conversando. Eles estão vendo com muito bons olhos. Então, a sensação que a gente tem é de que tinha uma invisibilidade nesse tema, principalmente em relação à saúde, de não poder ter acesso, ter esse acesso negado. De a gente estar, muitos deles estão levando o panfletozinho para o posto de saúde. Disseram, ó, o Ministério da Saúde disse que eu tenho direito a esse atendimento. E possibilitando um diálogo entre os artistas locais, no caso aqui em Santa Catarina, e gente da articulação circense do Brasil, que está vindo para cá para discutir seus direitos. Como é que pode ser uma integração com o Estado sem submissão, sem cooptação. Como é que a política nacional de circo pode ser pautada pelos próprios circenses. E não a reboque do governo, não a reboque de um discurso governamental. Está sendo uma experiência fantástica para nós do Ministério da Saúde, de aprendizado, desse universo que a gente tem. No Nordeste, o nível de escolaridade do circense é muito baixo. Em Santa Catarina a gente encontra uma realidade melhor, mas não é ainda a realidade que nós gostaríamos de ter. Pela dificuldade do acesso à escola, pela dificuldade que se tem em manter os filhos na escola depois de mudar tanto. E isso já está garantido por lei, essas políticas públicas. Então, eu acho que o que o SUS faz é resgatar uma dívida histórica brasileira, de trazer à luz uma população que tanto colaborou para a alegria das pessoas e voltando para a saúde das pessoas. Bom, quero agradecer a presença do Reginaldo Chagas, representante do Ministério da Saúde, também a participação do André Lickman, do Diário Catarinense, e a você que acompanhou o nosso programa. Mais informações sobre a campanha O Circo Faz Bem à Saúde, você confere no site da Associação Cultural Pé de Vento, responsável pela produção local do evento. Confira no site pedeventoteatro.com.br. No programa de amanhã, nós vamos conversar sobre o lançamento da bandeira Educação do Grupo RBS. O lançamento da campanha foi feito hoje de manhã. Nessa quarta-feira, você confere os detalhes aqui no Conexão TV Com. Boa noite para você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri